O consumo consciente é uma nova sociedade que começa a surgir em função do que tem e não em função do que quer. É uma forma de consumir conscientemente produtos de qualidade, produtos que façam bem para a vida. Um compromisso entre cidadãos, o que produz e vende e o que compra e consome. Os consumidores que compram o produto da economia solidária, muitos já sabem a origem desse produto. Este consumo novo aproxima as pessoas. Você olha sempre um contexto mais amplo, não só a mercadoria como um item principal. Sempre eu penso, bom, eu preciso mesmo disso e como é que isso foi produzido, o que foi extraído para que eu tenha isso. Se nós estamos buscando desenvolver uma sociedade sustentável, então há necessidade de pensar num consumo sustentável. Respeito ao meio ambiente e respeito a quem trabalha e a quem consome. Uma escolha além do produto. Uma opção pela confiança. A gente tem uma clientela que veio para ficar e ficou, né? A gente acredita que é uma forma de praticar e construir uma outra história, uma outra vivência. Quanto a gente perceber que a atitude de cada um é que está formando o todo, mais fácil vai ser a gente alcançar as mudanças. Economia solidária. Outra economia contínua.